A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí quando eu entrei aqui, que eu conheci o Murilo e o Matheus, eles iam me mostrando o rap de outra forma do que eu ouvia, que é analisando as letras e estudando sobre isso, e a gente sempre se interessava via com o professor. O rap, ele representa para a juventude de hoje em dia uma grande referência, e eu acho que é uma referência de conhecimento e principalmente uma referência crítica. Então provocações em relação à política brasileira, questões de racismo, homofobia e tudo mais, então são temas que contribuem muito para discutir esses problemas sociais que estão aí presentes nesse momento histórico que a gente está vivendo. A CIDADE NO BRASIL O trabalho era o seguinte, era você criar um texto ou uma justificativa de algum problema do seu dia a dia ou o que você via e propor uma melhoria ou algo inovador. E eu cheguei na conclusão de, tipo, ter uma oficina sobre o rap, oficina de sábado, sabe? Em uma das conversas posteriormente, ele chegou para mim e falou, olha, eu pensei em algo que, eu não sei se vocês sabem, mas o professor, ele sempre prepara a aula. Aí a gente não, a gente sabe, né? Só que a gente não sabe como. Aí ele, que tal vocês não fazerem um plano de aula com o rap? A gente juntou um dia lá em casa, pegamos, acho que umas 30 músicas e trouxemos para o professor analisar. Aí o professor, nossa, 30 músicas? Por que vocês não acham melhor dividir em temas? A gente foi lá, escolheu seis temas e foi escolhendo as músicas que se encaixavam lá. A gente montou um kit, né? Um kit físico mesmo, uma pasta. Dentro dessa pasta tem as dez aulas e um CD com as músicas e uma cópia com todas as músicas, né? A letra das músicas. A proposta do projeto, ela veio complementar e, na verdade, auxiliar o cumprimento da proposta curricular. Então, por exemplo, com uma história, né? Então, o professor pode trabalhar a questão da história do Brasil, a contemporaneidade. E aí, através disso, de uma música, por exemplo, ele pode trazer a temática e analisar, não só, por exemplo, dentro de um livro didático, do conhecimento, do conteúdo em si, mas ele traz algo da realidade, né? E que os jovens têm mais contato para trabalhar a mesma temática. No primeiro verso, ele coloca assim, Na facul que você curte cabular, falamos de chances, mas aviso. Não existe igualdade para quem tem que correr atrás de quase 400 anos de prejuízo. Aí eu queria colocar a primeira questão para vocês. Primeiro, que prejuízo é esse de 400 anos? Que ele coloca aqui na música. Fui orientando, eles foram criando perguntas para um debate, tem uma aula que é... Algumas aulas são debates, tem aula que é pesquisa no laboratório de informática, né? Então, os alunos ouvem a música e pesquisam o significado no computador, né? Então, a gente foi pensando cada um dos temas até chegar nesse formato final com essa sequência e essas propostas didáticas vinculadas a isso. Eu peguei a sequência didática, dois deles, que tinham o rap do Rashid, falando sobre estereótipos, como o negro é estereotipado e apliquei com o tema de crescimento urbano. Juntando Carolina Maria de Jesus, olhando para as favelas na época dela e o Rashid para falar do negro. E aí, quando o professor recebe esse material, ele tem as aulas prontas. Se ele quiser usar uma aula, ele pode usar. Se ele quiser usar as dez aulas, ele pode usar. Fica a critério dele. Mas, por exemplo, se o professor gostar, se achar interessante, ele pode fazer um bimestre inteiro com o tema, a visão do rap. Aqui alguns pontos sobre outro personagem que eu vou recuperar, que é o João Cândido, que foi unida da Revolta da Chibata. A nossa ETEC, ela está centralizada numa periferia. Porque nós estamos no bairro do Jaraguá, um bairro mais distante do centro. E o rap para esses meninos, ele faz parte da cultura. E trazer algo que é prazeroso, você vai estar tendo muito mais vantagens em questão ao aprendizado. A gente aprendeu bastante com as músicas e a gente também aprendeu a valorizar a aula que o professor dá. Porque, por exemplo, tem alunos em todas as escolas que dormem na aula, que ficam conversando. E o professor pode passar a noite inteira produzindo aquela aula para dar para os alunos e os alunos ficam bagunçando. Meio que a gente percebeu isso também, porque a gente ficava, teve um dia que a gente ficou até dez horas para produzir uma aula. Eles que sabiam das temáticas, que tinham sido provocados pelas músicas e foram trazendo os elementos para eu conhecer. E a gente foi debatendo, eles foram apresentando as músicas. Por exemplo, a Atriz, Elevação Mental, é uma música muito interessante, porque além do tema da própria música, a rapper é uma rapper transexual. A música traz essa questão do combate à homofobia, transexualidade e tudo mais. E a própria rapper é uma cantora transexual. Na minha atuação como professor de ensino fundamental, eu já estou levando isso para lá também. E está dando certo. Então a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo as coisas que a gente está fazendo errado, como a gente pode melhorar, o que pode ser feito de uma maneira diferente. Acho que é uma reflexão sobre a própria atuação docente, sobre a própria ação docente. Os alunos que estão em outra escola, ao trazerem esse projeto, nos deram um alerta. Tragam música, façam discussão, estabeleçam novos parâmetros. Não precisa solapar a sua matéria, não precisa acabar com a sua matéria. Mas façam uma discussão em dois tempos, pode ser interessante. E de fato foi. Tragam música, façam música, façam música, façam música. Tragam música, façam música.